Fala rapaziada do canal, a parada é o seguinte Hoje estou aqui no Templo, academia Gerson Dorian Essa academia que eu frequento há pouco mais de 3 anos E o prazer de conhecer aqui, anos atrás, quando eu trabalhava com um cara Que realmente entende de treino, um cara muito técnico Eu tive o prazer de trabalhar junto com ele, construir uma amizade com ele E hoje eu vim aqui no Gerson fazer um treino com nada mais, nada menos que Júlio Balestino É isso mesmo Hoje eu vou fazer um treino específico pra mim, pra região das costas Ele acabou de dar uma avaliada no meu físico E onde realmente precisa puxar um pouco mais a pele E hoje a gente vai passar um treino específico Já está ajustando ali o treino pra gente E mais uma vez, obrigado pelo carinho de vocês Se inscrevam no canal pra gente vir produzir mais conteúdo Como eu já estou em São Paulo, vocês vão ver bastante conteúdo aqui durante a semana E a gente vai trazer muito conteúdo pra vocês, bora E pra quem está perguntando, eu não sou o treinador do Bruno, mas eu sou amigo dele É isso aí Isso aí, rapaziada É o que a gente precisa Detalhe, detalhe com esse cara aqui Tem jeito Esse cara faz a diferença na finalização Na verdade é uma preparação inteira Como eu falei pra vocês, já foi meu treinador, trabalhamos juntos Durante um ano, né Júlio? Um ano? Eu que falei pro Bruno, eu falei Treina direito que você vai dominar o cenário Você não está pronto hoje Ele estava bravo, cara Ele desceu no campeonato puto Eu falei, meu irmão Você era o melhor ali Mas você não estava no seu dia Eu acho que a semana que vem ele vai estar no dia dele, hein? Bom, bora Ele desceu no campeonato puto Ele desceu no campeonato puto Bate na minha mão É o que eu estou vendo Agora melhorou Sem bíceps Agora foi Estralou Você está se voltando Ah, filho, hoje eu tenho carbo alto, né? Então hoje Vai treinar no gás Tem pão Eita Hoje está Eita Beleza Hoje está foda Hoje o treino é mais animado ainda que o normal Eita 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 Agora foi. Chegou? Aham. Aham. Vai lá. Down. Down. Isso. 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 Aí. Vai lá. Está remitando o seu. Aproveita. Isso. Isso. Boa. Feche. Estou vendo junto. Aí. Alonga. Sim. Feito. Alonga o abdômen. Agora foi. Cabeça. Aí. Um. Dez. Dois. Dois. Boa. Com fofo. Um. Dois. Como. Dois. 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 Fala, eu tô pegando o outro lado. Abriu. Festa. 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 Aí. Estica ela. Vamos, cara. Festa. 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 Vai ter que fazer tudo de novo do outro jeito Aí ele pegou a manha Aí ele começou a colocar a carga de novo Só que hoje ele é malandro Então um dia que ele tá forte Ele vai lá e pau, faz força O dia que ele vê que não vai dar Ele já sabe o que ele tem que fazer Acabou, é isso Aí o cara chega uma semana Antes do campeonato Eu venho aqui e faço Quero carregar todos os pesos Porque tá fazendo um puta bom vídeo O formato tá boa Não vem decidade, não vem caro Não vem Não vem, por quê? Porque você vai fazer movimento parcial Nunca um movimento completo No momento que você mais precisa isolar Você tá direcionando pra todos os músculos Ao invés de isolar E aí você não consegue o máximo de resultado Não tem como Então treino pesado é bom, é eficiente Mas tem um momento certo de aplicação E o que achou, Jerson? Tô aqui Tô aqui Lembrando de você lá atrás Quando você veio aqui Início de 2019 Ele já era um físico enorme Mas agora tá Gente, esse volume De novo demais, né? Tá muito bom Obrigado demais Parabéns pelo seu trabalho Pela sua dedicação Obrigado Se Deus quiser agora A gente vai estar aqui direto Isso, venha mesmo Venha Que abre às 5 da manhã Até às 23 horas A casa é sua É isso aí, rapaziada Aqui Como eu falei no início do vídeo Tive o prazer em 2019 De conhecer o Jerson Esse templo aqui Então, rapaziada Que realmente treina de verdade Realmente quem vem aqui Pra puxar ferro Pra fazer o trabalho duro Essa é a academia E isso é o ginásio Agora, em cima Quero que o senhor Tasse aqui pra mim Ah, moleque Essa parte aqui Tá vendo? Esse trapézio médio dele aqui De mais e de menos Essa parte aqui É isso que eu vou botar agora Você vai perceber Ó Tá vendo? Agora fazer com o trapézio dele Que é esse desenho aqui Vem a mesma Proporção Do latíssimo do dorso dele Ali Bom Interessão Boa Vamos pra caralho Essa máquina eu usava Tinha uma versão aqui Que era de bíceps Que tinha duas torres de peso E eu acabava adaptando ela toda Pra poder fazer meus exercícios De costas Fazer alguns movimentos a mais Mas essa máquina não tá me possibilitando Se a gente arrancasse o banco dela Pra poder deixá-la mais livre Pra eu poder usar um banco Aqui atrás livre E aproveitar ela inteira Aí o André falou Mas você queria que mudasse só isso Ou mais alguma coisa Eu falei Se puder mudar mais alguma coisa Eu gostaria que o trilho Fosse articulado pra dentro Pra fora E pra cima e pra baixo E só numa conversa Sem nenhum papel Ele entendeu o desenho da máquina E produziu esse resultado E aí dá pra fazer vários exercícios É, o André falou ali Mais de 60 Mas eu tenho certeza Que cabe uns 300 Tem muita coisa que cabe aqui Todos os agrupamentos você consegue treinar Ombro, braço Peito, costas Lúteo Se você quiser dar O único exercício aqui Que você provavelmente Não vai conseguir fazer um agachamento Tirando isso O resto você faz tudo E uma dessa em casa Tá tranquilo Não, uma dessa em casa Faz o mesmo papel De um crossover Só que com um banco fixo Que dá mais variação ainda De exercícios E aí, Tim? Beleza? E o shape do menino ali? Cara, tá assustando, véi Olha pra aquilo ali Parece um casco, véi O dançal tá saindo na bunda ali Você vê em vídeo pessoalmente É mais assustador, véi Pode crer Pode crer, galera Vai dar bom isso aí E eu vou tá lá comentando Pode aguardar Bora Tchau, tchau Rapaziada, é o seguinte Fim de treino Agradecer ao Julião aí Pelo carinho, pelo treino E a nossa amizade Durante longos anos E é isso que eu Que eu venho pregando no esporte Que a gente precisa pregar no esporte E a união de todo mundo Muitas das pessoas Acabam criando uma recha Rivalidade entre os atletas Os treinadores E a gente precisa de união Pra que o esporte cresça cada vez mais Então, hoje eu vim aqui Com o meu antigo treinador E amigo Julio Me passou um treinão muito foda Fuxou mais detalhes Que eu precisava Na porção do latíssimo doce Então eu consegui um preenchimento Maior, mais detalhe Pra esse fim de semana E no próximo vídeo A avaliação Do Julio Balestrin Junto com o Granditinho Os dois vão estar avaliando Meu físico aí Então fiquem ligados Que no próximo vídeo Vai ter aquela super avaliação Valeu? Um abraço Estado säger Que no próximo vídeo E aí Eu estou com Jintok E aí Caramba